Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam e vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer um joguinho diferente aqui pra vocês, né? Que é o Roblox, né, mano? É um jogo que eu nunca trouxe aqui no canal pra vocês Mas eu espero que vocês curtam, tô tentando trazer um conteúdo mais diferente aqui pra vocês Então eu espero do fundo do meu coração que vocês curtam aí, beleza? Como que ele tá correndo, mano? Ai, eu quero correr... Ai, meu Deus do céu, mano Tá, deixa eu vir aqui nesse Pokéstop aqui Que eu preciso pegar esse Pokéstop aqui Vem cá, Pokéstop Vem cá, Pokéstop Como que eu pego você? Ui, boa, 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 boa Peguei uma coisa? Peguei ou não peguei? Peguei? Não quero, não quero Vai, vem, vem, vem pro Pokébola Vem, vem, Great Ball Será que eu peguei ou não peguei? Acho que eu não peguei não, hein? Acho que eu não peguei não Tem uns ovos também aqui? Bom Eita, o que que eu coisei aqui? Bom, eu tô aqui no... Eita, desconteceu a Pokébola Show Show Bom, eu tô aqui no Oblox, galera Eu não sei jogar muito bem esse joguinho Eu vou aprender com vocês Eu tô meio que jogando um Pokémon Go Aqui no Oblox, mano É um bagulho meio bizarro, cara É um bagulho meio bizarro Eu não sei como... Nem como ainda no time aqui, velho Nem como ainda no time aqui Eu tô gastando minhas Pokébolas, mano Eu tô gastando minhas Pokébolas Ah, mano Aqui, ó Do Inter Inter Vai, Inter Run Shop Help City Vou sentar aqui, então Vou sentar aqui Vou sentar aqui Não quero mais brincar, não Não quero mais brincar tudo aqui, não Ah, meu Deus do céu Bom, eu tô aqui no time Valor, né, galera Que é o time que eu amo Amo o Decorações Amo o Decorações Agora, vamos lá Vamos lá Eu não sei porque minha roupinha é essa Eu quero deixar em primeira pessoa Aqui, não Aqui, boa, boa Agora, vamos caçar Pokémon Vamos caçar Pokémon Bom É... Ele aqui nesse jogo aqui, mais ou menos Tem 52 Pokémons Então vamos atrás deles Vamos atrás deles Eu sou o time Valor Opa, o que tá tendo aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Eita Estávamos pegando aqui? Estávamos pegando aqui Eu não tô ligado? Opa Roupinha Clica, hein, senhor Como que eu clico? Como que eu clico? Eu quero comprar essa roupinha Eu quero comprar essa roupinha Bacana, cara Eu quero comprar essa roupinha Eu tô cantando minhas Pokébolas Eu vou tirar Aqui, ó Aqui, ó Pokédex, galera Aqui é Pokédex, ó Tem, tipo, Bubassauro Charmão Escordo Pikachu Caterpie Widow Meow Snorlax Fleron Dragon Knight Ponyta Charizard Psyric Crab Golduck Mr. Mime Vulpix Spearow Hitmonlee Monkey Nine Tails Butterfree Mew Primeape Slowpoke Electrode Geodude Blastoise Mewtwo Machamp Gengar Voltorb Magnemite Electrabuzz Kakuna Tem o... Doug Doug Trill Giglet Giglet Doug Doug Trill Aqui é o... Gastly Magikarp Jouton Velossauro Marowak Hunter E o Hitmonlee São, eita São esses os Pokémons Tá Eu tenho um balão Eu tenho um balão Eu tenho um balão Eu tenho um balão Eu vou tirar uma foto aqui Ah, eu tô no time Ah, eu tô nesse time Não, calma Eu quero assim Mano, eu não... Aí, essa visão aqui Como que eu clico Ah, eu vou embora daqui Vai, eu quero achar Pokémon Eu quero achar Pokémon Aqui Meu negócio é achar Pokémon Aqui, vai Vamos tentar achar Pokémon Vamos tentar achar Pokémon Aqui nesse trem Vamos pra onde a galera tá Vai Cadê a galera? Cadê a galera? Eu sou o Team... Instinct Eu sou o Team... Opa Tem Pokémon ali Ai, meu Deus Tem Pokémon ali Tem Pokémon ali Ai, 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 ai É um Pikachu É um Pikachu Ai, vai, 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 vai Entrou, 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 entrou Entrou Cadê o Pikachu? Cadê o Pikachu? Cadê ele? Meu Deus Tem mais aqui Tem um... Meu Deus Tem um monte de Pokémon aqui Tem um monte de Pokémon aqui Olha, tem um bobo assalto Olha o bobo assalto Olha o bobo assalto Opa Pegamos mais Pegamos mais um Pegamos mais um Ah, capturaram o Weedle Nossa Eles capturaram o meu Weedle Filhos da mãe Vocês acham que vocês são quem pra capturar o meu Weedle Ah, vi Ah, vi Nossa Pô, você tá voando, tio Você não vale, não Nossa, eu peguei um Pikachu Um Pikachu e Mubasalto Boa, galera Boa, boa, boa Vamos ver se tem pokémon aqui Tem que ter pokémon aqui nesse trem Eita, eu não consigo entrar não Cadê? 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 Vamos ver se tem pokémon Tem pokémon aqui Eita Eu não consigo pegar esses negócios Mano, eu não consigo fazer nada nesse trem aqui Ah, não vou pegar também não Não quero também Ah, mas também era lixo Olha o negócio né Também era lixo Verdade Verdade Opa, tem um ali Tem um ali, sai, 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 sai Isso é fora É fora Vou capturar a sua mãe pra ver se ela faz minha janta Se ela lava minha roupa Lava minhas cuecas O cara pegando meus pokémons aí Mó vacilão, tio Mó vacilão, velho Tá, vamos ver se tem algum pokémon pra cá Não preciso de pokémon Eu trabalho com pokémon Tem pokémon no parquinho Tem pokémon no parquinho Como que eu faço pra rodar esse bagulhozinho? Eu não sei, mano Ah, mano, tem que aprender mais esse bagulho Tá Tá Vamos dar outro rolê, mano Vamos dar outro pião aqui Vamos dar outro pião, mano Outro pião, outro pião, outro pião Calma aí, calma aí Que deve ter uns pokémon marotos aqui Não, mas cadê meus pokémon, mano? Onde que eu vejo? É aqui, ó Aqui, ó Bubassar Ó, meu Bubassarro tinha CP 71, mano Nossa, que que eu buguei ali? Mano, eu achei que o Sinaleiro era um pokémon Vou entrar na questão da merda aqui Deve ter uns pokémon Opa, outro Pikachu Eu vou capturar de novo Peguei primeiro Peguei primeiro Peguei primeiro Mais um Pikachu Kenji Peguei primeiro 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 Corre, 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 corre Meu, 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 meu Que Pokémon que é, tio Que Pokémon... E aí, cara? Suavão? Nossa, calma, calma Vem cá, vem cá, vem cá Ah, não é Pokémon, é só player Mano, isso daqui dá pra pegar, mano? Como que pega essa bosta? Como que pega essa bosta? Ai, Tim Velour! Eu vou tomar bullying aqui Vou sofrer bullying aqui Vambora daqui, vambora Vambora daqui, vambora Eu queria ser do time Velour, né, mano? Mas a vida me colocou no time amarelo Vou tirar um peão Aqui dentro Vou dar um peão aqui Não entra, não? Não entra, não entra Ah, vou embora com essa bosta aqui Não quero brincar também, não Vou pegar Pokémon ali no parque, hein, também Ah Tá tirando, tio Tá tirando Então, vamos entrar aqui Galera, quero contar uma piada Saber que o Drácula... Opa, um catirpinho Oi, catirpinho Tudo bem com você, catirpinho E olha, sabia que o Drácula morreu? Ele foi num churrasco e comeu pão de alho, entendeu? Mano, porque ele tem rota que tá no ombro? Eu também quero Quem que ele acha que ele é pra ter rota no ombro ou não? Ah, 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 ah Por que ele tem rota tráfico? Ah, por que ele tem rota tráfico? Ah, quem que ele acha que ele é? Por que ele acha que ele é melhor que eu? Ah, ah E galerinha, se vocês tiverem algumas dicas Alguma coisa pra falar aí Pra dar a dica no Roblox mesmo Pode deixar nos comentários, mano Porque eu vou aceitar qualquer tipo de dica Porque, meu Eu quero aprender a jogar esse joguinho aqui Demorou? Ô, louco! Esse tiozinho aqui é muito louco E aí, tiozinho? Upo, tem uma praia aqui, gente Não sei, ah, praia aqui Eu não vou andar na água Nossa, tô nadando Tô nadando Cadê os madcarps? Cadê os madcarps? Tô nadando de lado Eu tô nadando de lado Meu Deus, eu tô nadando de lado Cadê os madcarps? Cadê os madcarps? Cadê os madcarps? Vem, madcarps Vem, monstrão Vem, 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 vem Vem, monstrão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Cadê os madcarps nesse cara? Cadê os madcarps nesse cara? Ai, meti a testa na areia Meti a testa na areia, mano Nossa O neta testa tá cheio de areia agora, mano Ah, não desisto de mim Ah Desisto de mim Ah, não tem nem o Luke Egg, mano Não Ah, mano Ele tá capturando meus pokémons, velho Quem que ele acha que ele é? Quem que ele acha que ele é? Ah, mano Ah, mano A vida não é justa, não, mano A vida não é justa, não A vida é feita de escolhas Eu escolhi meter o louco Eu tenho um cara nos meus pokémons, mano Eu vou naquele acionamento Aquele acionamento Tá com um cara de acionamento chave Tá com um cara de acionamento chave Esse bagulho aqui, mano Tá com um cara de bagulho da hora Bagulho da hora Será que se eu pular aqui Ih, já entrei, mano Nossa Isso não dava brincadeira mesmo não, né, tio? Vamos ver acionamento aqui Vamos ver acionamento aqui Vai ter uns pokémons da hora aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Que tem de bom Nossa, chega que elas não tem ninguém Ele era um raio quase, mano Mas era só árvore Que bosta de vida que eu tenho Vou pular aqui Vou pular aqui Se eu já Não morre Que eu sou foda Sou foda, moleque Ah, mano Os caras tão pegando tudo Sai fora Não, os caras tão pegando tudo Nos meus pokémons Não Aí não vale também não, né, galera? Ô, galerinha Ô, galerinha Ô, galerinha Vamos parar de pegar os pokémons Opa, ali Ah, não É um player também Ô, galerinha Vamos parar de pegar Ô, por que que você voa? Por que que você voa? Por que? Por que que você voa? Esse bagulho tá errado aí, Jão Você tá voando por quê, tio? Tá usando o hacker? Tá achando o quê, tiozão? Tá trocando a rede de time, mano Vou virar a casaca aqui, ó Aí eu vou ser do vermelho, mano Vou ser do vermelho O bagulho ia ficar louco agora Sou Team Valor agora, mano Agora é só Team Valor Agora é só Team Valor Meu time de coração Tá, cadê os pokémons? Cadê os pokémons? Ali um Caterpie, mano Ali um Caterpie, vai Vai, 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 vai E aí, Caterpie, mano Esse pokébola acabou? Ah, acabou nada Acabou nada Acabou nada Quando você acha que acabou Apenas começou, fi Quando você acha que acabou Apenas começou Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Eu quero uns Pikachu, mano Quero uns Pikachu Pachombo, uns Bubassalto Uns bagulho mais louco assim, tá ligado? Uns bagulho louco, mano Uns bagulho louco Cadê, mano? Cadê? Eu quero uns pokémons, mano Eu quero... Cadê, mano? Mano, eu tô ouvindo gente Que tá querendo pokémons Eu não tô entendendo Não tô te entendendo, cachoeira Não tô te entendendo Olha, na praia não tem nada, mano Na praia não tem nada Ah, caramba Olha os caras brigando menos, mano Ah, velho Os caras tão pegando Todos os meus pokémons Ah, mano Os caras pegando Todos os meus pokémons, mano Ah, eu vou desistir de viver, mano Como que eles correm, mano? Como que eles correm? Ah, eu desisto, velho Eu desisto Bom, a gente pegou Alguns pokémonzinhos aqui, galera Ó, pegamos uns Caterpie aqui, ó Ó, posso transferir, mano Posso transferir Eu posso dar power up também? Nossa, que da hora Que da hora, tio Igualzinho Que da hora, cara Que da hora Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se quiserem que eu traga mais pokémons ou gol Aqui no Roblox Deixa o like O guarda aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Se tiver alguma dica Algum jogo pra me jogar aqui Deixe nos comentários também E é nóis Beleza, galerinha? Então é isso aí Vou ficando no vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Um beijo Um abraço